Você é daqui da cidade, de Paracatu? Paracatu? Você já tinha feito isso alguma vez? Não, não. Por que você fez isso? Hã? Por que você fez isso? Sei não. Você já tem passagem pela polícia? Tenho. Você é de qual cidade? Salvador. Tá aqui em Paracatu fazendo o que? Eu não sei. Como que você veio de Salvador até aqui? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo, eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim. Você é de outro planeta? É. Você bebe cachaça? Só no fundo matou. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto